Hoje teremos três colegas ilustres e eu ponho uma provocação aqui, há um tempo atrás a tecnologia era um limitante, então as pessoas queriam fazer mais coisas e a tecnologia não permitia isso. Já o primeiro exemplo está aqui, nós temos participando desse chat agora mais de 250 pessoas, eu estou vendo aqui pelo registro, e você já tem que começar se habituando a não ter o calor dessas 250 pessoas aí te acompanhando. Tem que fazer, enquanto a gente viver esse momento aqui de crise, a gente vai deixar o apresentador interagindo com poucas pessoas como estamos fazendo aqui nessa conferência, mas vamos botar um clima dentro do estúdio que jamais é parecido com o final que a gente tinha. Como a nossa atuação muitas vezes é muito pautada pelo sentir do ambiente, aqui nós vamos ter que aprender a conviver com ele muito bem, você tem que ter a humildade de ver de onde vem uma boa ideia, o que te compete é controlar aquela boa ideia para que você mantenha uma unidade técnica. E essa é uma característica do nosso mundo da TV, o nosso mundo da TV é isso, a gente tem muitos profissionais que nesse momento fizeram a diferença, essa coisa do aprendizado contínuo, as pessoas vão ter que a força para isso também se acostumar. Virtualização e cloud era um assunto também que estava no nosso radar e hoje, por conta disso, a gente cada vez mais, a gente é uma empresa meio a meio, tem muita coisa que a gente usa virtualizado, muita coisa que a gente já usa em cloud. E aí chegou o Covid e mudou todas as nossas prioridades, como vocês comentaram, é uma mudança radical na nossa forma de atuar, na nossa forma de olhar as nossas operações, na nossa forma até de se comunicar internamente. A gente colocou um provedor de nuvem que tem cinco laptops conectados nesse provedor, então o próprio Bial está conectado nesse provedor, tem um convidado que se conecta nesse endereço que a gente manda para ele, é uma solução na nuvem que você consegue inclusive cortar. Então é uma forma razoavelmente fácil, simples, barata, a gente sabe que tem uma série de questões que não passam nem só pela tecnologia, mas passam pela forma de escrever, pela forma que você quer contar aquela história. A gente está fazendo algumas experiências interessantes. O que se imagina de tecnologia que possa resolver ou ajudar a volta da dramaturgia? Qual a tecnologia que você acredita que fica e qual o perfil do profissional que você acha que é vencedor no final desse processo que a gente está passando?